Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo tá tudo bem. Estamos começando mais um review aqui no canal de um disco maravilhoso, que é Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, dos Racionais MCs. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você tudo é imbatível. Palmas! Muito bom! Esse é o disco em que os Racionais saíram do inferno onde eles estavam, no Sobrevivendo do Inferno, que a gente ouviu no disco anterior, e levou eles pra um outro lugar, assim, que é uma redenção perante todos os públicos possíveis e imagináveis. Se antes existisse qualquer proximidade dos Racionais, especialmente com a periferia, agora ela se mantém, mas de novo sempre dialogando com o que eles construíram até agora, sem nunca perder o lado periferia deles. E é isso que a gente vai entender nesse vídeo aqui, muito rapidamente, porque eu acredito que é muito difícil você fazer um vídeo que vai esgotar esse assunto de uma maneira plena, assim. Tem muita coisa dentro desse assunto, tem muita coisa dentro desse disco. É um disco que você torce, espreme, torce, e ainda assim ele tem muito suco. Enfim, se você quiser, você pode parar pra ouvir esse disco inteiro. Tem algumas coisas que eu vou apontar aqui. E a partir daí você constrói as suas, deixa nos comentários, contribua com a discussão, sempre mantendo o tom. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E de dar like nesse vídeo antes de a gente começar. É importante pedir isso aí. Fica de olho no canal, segue a gente nas redes sociais e bora! Programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, tem no que der. Existe uma relação entre miséria e criminalidade dentro do disco. Ele reflete isso. Mas ele não faz isso de uma forma determinista. Tipo assim, a ideia não é colocar que as famílias pobres ou pessoas pobres vão chegar na criminalidade com toda certeza. Nada nesse sentido. Pelo contrário, a mensagem é que a criminalidade é um dos possíveis lugares finais, assim, do capitalismo. Isso por conta da miséria e da opressão. Um dos não significa que seja o único. Outro deles, por exemplo, é o próprio hip-hop. Um outro deles vai ser a educação e o trabalho formal. Todos esses são mecanismos que fazem com que aquele todo ali interno do disco faça sentido. O disco não tá se apresentando como um disco de alguém que vai dialogar só com o crime. Mas esse papel que o rap tem, o papel que o hip-hop tem, ele sempre vai ser proeminente. E o disco nunca faz isso de uma maneira também punitiva, ou colocando as pessoas de uma maneira, sei lá, ruim, chata. Mais ou menos assim, ó. O que é seu, é seu. Você tem que ir lá e pegar, tá ligado? O que é seu, você tem que ir lá e pegar. Não seja otário de ficar sentado esperando as coisas caírem em você. Você tem que ir lá e catar. Só que ao invés de você pegar tudo aquilo que tá dentro de você e que forma você nesse lugar onde você vive e levar isso pra criminalidade, por exemplo, levar pra um outro caminho, cola aqui com nós e ouve a nossa palavra. Porque a gente vem do mesmo lugar que você e a gente tem algumas histórias pra te contar antes de você dar os seus passos em direção ao que quer que seja, assim. Dá uma ouvida e sem julgar também. A gente não vai apontar o dedo na cara de ninguém. Só dá uma ouvida porque a gente tem uma mensagem importante. Por exemplo, na música Na Fé Firmão, ele vai falar que pra ele o rap, o verso é Pra mim o rap é um caminho de uma vida. A vida é o jogo onde vencer é a única saída. Na outra música que vai falar disso um tanto, que é... Eles falam isso em várias músicas do disco, tá? Mas uma outra que vai abordar isso de uma maneira muito direta é a vida desafio. Ele diz assim, geralmente quando os problemas aparecem, a gente vai desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação. Ou em De Volta à Cena, por exemplo. Isso pra citar alguns dos exemplos. Isso não vai acontecer só nessas músicas. E a consciência que os caras trazem do rap, ela também não tem nenhuma verticalidade, né? Tipo, a gente é melhor do que você. Em nenhum momento. Toda essa complexidade social é colocada sempre com o personagem principal do disco no centro disso tudo. O ponto é apresentar cenários. Cenários relacionados ao crime, por exemplo. E ali todo mundo que vai cantar vai refletir sobre aquele cenário sob uma ótica específica, assim. Vai olhar pra ele de um jeito diferente. E é daí que vem esse entendimento deles em relação à complexidade. Afinal, eles olham pra realidade e veem que ela não é maniqueísta. Que não é bom contra o mal. Não é A versus B. Que tem várias nuances, assim. E aí que fica. Como que você vai trazer essa complexidade pra dentro da sua letra sem fazer nenhum tipo de apologia, por exemplo? Ou ser acusado disso, né? Que é uma coisa que todo mundo adora acusar e apontar o dedo, especialmente pra estilos como rap e funk. E muita gente às vezes diz isso por não entender direito, porque parece, pra gente que tá ouvindo, que os caras tão falando da criminalidade, só que o fato de eles não apontarem o dedo e nem julgarem ninguém pode passar uma certa sensação de que eles são coniventes com a parada. Só que de forma alguma, assim. Eles não se posicionam de maneira próxima ao crime. Longe disso. Eles fazem isso através da narrativa que eles constroem dentro do disco. Não uma narrativa mentirosa, não é isso. Mas como eles vão narrar os episódios que tão acontecendo ali dentro? É assim que eles conseguem se manter fiéis ao que a gente pode chamar de realidade. Porque aí eles tão olhando pra realidade, descrevendo a realidade, falando sobre ela e mostrando como um exemplo. Ó, cês tão vendo isso aqui? Ó, ó o que aconteceu. Cês tão vendo isso aqui? Ó, ó o que aconteceu. É assim que eles vão pontuar várias das questões sociais que eles querem trabalhar dentro do disco. É através dessa narrativa. Ao mesmo tempo que ela não aponta o dedo e nem julga ninguém, ela também não é conivente porque ela mesma é construída em cima de várias críticas sociais que vão aparecendo ao longo do disco. Especialmente uma crítica direta à vida do crime, por exemplo. E do quanto essa é uma vida muito, muito perigosa. Muito perigosa. E quase que em todos os pontos do disco ela não se apresenta como sem volta. Cê sempre vai ter o momento de botar a cabeça no travesseiro e pensar e falar Mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? E é daí que ela não julga. É como se eles dissessem assim Invariavelmente, o crime vai levar ou você ou as pessoas que gostam de você à dor, ao sofrimento, à tristeza, à depressão e talvez à sua morte. E à morte de outras pessoas que você gosta. Cê quer entrar nesse rolê? Mano, boa sorte pra você então. Agora é rezar esperar o milagre. Não é o caminho que eu acho que é o da hora. Fechou? Não é o caminho que eu acho que é o da hora. Mas eu nunca vou torcer pela morte de um irmão. Eu nunca vou olhar pra um irmão que foi pro crime e pensar Porra mano, você é um lixo, você é um merda, eu não sou igual a você. Pelo contrário. Todos nós viemos do mesmo lugar, somos filhos da mesma mãe. Pegou? Eu sou apenas uma ser humana. E aí a gente vai pro segundo capítulo. Programado pra morrer nós é O lado direito é Certo é Certo é Certo é Do ponto de vista narrativo da história que eles estão contando aqui A história de quatro humanos que são de quebradas daqui de São Paulo Daqui não, né? Porque eu tô em Caíras Mas das quebradas de São Paulo E esses quatro humanos tem muita coisa pra botar na roda Porque eles são quatro pessoas que tem Famílias diferentes, vivências diferentes Só que todas elas com algo em comum Todos são negros E todos vêm de lugares pobres Eles sempre estão retratando Ou o que eles viveram Ou estão vivendo ainda Na época do disco, né? Ou então O que eles viram e ouviram A partir de outras pessoas Que fazem também parte ali São amigos, amigas Conhecidos, conhecidas Que sabem como é a vida A vida na periferia E aqui pra mim tem a principal visão Que eu quero passar com essa resenha Com esse review aqui, tá? Que é Eu acredito que esse disco Tenha um personagem muito evidente Que é o Negro Drama Ele é o personagem principal do disco Existe a referência da foto Da capa do disco, né? De a gente ver um humano só Mas tem essa pegada De a gente ter um personagem fundamental O Negro Drama Que é um personagem construído um pouco Pelos quatro ali da banda Ninguém representa ele melhor Eu não li Eu não assisti Eu vivo o Negro Drama Eu sou o Negro Drama Ele é uma Tipo, cada Cada uma dessas pessoas Tem um tanto De porcentagem De influência Nesse Negro Drama E como ele construiu Como ele viveu Como ele cresceu Enfim E ele não tá só na música Negro Drama, tá? Só pra ficar bem claro Ele tá em todas as músicas Na minha visão Por que ele tá em todas as músicas? Porque ele é um negro Que vence Frente a todo problema E a toda precariedade Que existe Na periferia e na pobreza É o cara que vence Vindo de um lugar marginalizado Sendo ele seduzido pelo crime Em alguns momentos da vida Ou até mesmo embarcando nisso Lidando com uma série de tragédias Que existem na vida dele A respeito de pessoas que ele conhece E que ainda assim consegue resistir Com todas as cicatrizes que tem E se manter fiel A quem ele sempre foi Que é um cara da quebrada Algo que é a realidade De todos os membros do grupo, né? Todos eles venceram Todas as dificuldades da quebrada Todos eles passaram E sobreviveram ao inferno Pegou? Um ponto importante É que ele também é o cara Pra gente falar das músicas em si Ele é o cara que tá ali No começo da Só mais você Tá ligado? Que a gente tem um barulho De tiroteio Uma parada assim Aquele início Já tem uma presença Desse negro drama Que ou ele tá vendo Aquela realidade Ou ele é o cara Que tava inserido Naquela realidade Foi ele quem fugiu Do tiroteio Foi ele que viu o tiroteio Acontecer na cara dele E pensou Puta merda Eu poderia ter morrido Numa brincadeira dessas E isso se concretiza Na música seguinte Quando ele sai Quando ele sai Vivão e vivendo Tá ligado? Depois de acordar assim Do cara lá O locutor da rádio Êxodos Êxodos Moisés Outro personagem Que é muito fundamental Pra história dos negros Especialmente nos Estados Unidos Aqui no Brasil também Obviamente Mas você tem já Essa dualidade Já existe esse debate Entre um cara Que tava vendo O perigo acontecer Mas que sobreviveu a isso E tá vivão e vivendo E agora ele é sorriso no rosto E porra Ganhei uma nova oportunidade Era isso que eu tava pedindo E essa oportunidade nova chegou Eu sobrevivi E é o mesmo personagem Que vai refletir Sobre a violência Que tá ao redor dele Primeiro os dois manos Que colam na casa dele Do nada Que ele nem conhece Falando de um rolê Que o cara teve com uma mina E pá Uma fita mó errada Uma história mó estranha Ou então depois Com um amigo Abraão Ligando pro Brown Falando Mano Eu tô Na cadeia Eu tô preso Meu pai morreu Os cara não deixaram Nenhum ir no velório Do meu pai Eu tô malzaço E o cara Tendo que lidar com aquilo Pegou O negro drama No caso o personagem Vivido pelo Mano Brown Aqui no caso É o cara que vai estar Ao redor disso tudo É o cara que viu Gente morrer É o cara que tá feliz Pra caralho Por ter tido mais um dia de vida Porque realmente Tá vivendo no inferno E sabe que poderia ter Morrido no dia anterior É o cara que tem um amigo Que tá dentro da penitenciária E tem a liberdade dele Privada Pra que ele possa ir Ao velório do pai É esse cara Que tá escrevendo E que tá sentando E tá contando pra gente Qual é que é a fita A gente vai ouvindo tudo isso E Vida Louca É uma música que mostra Muito bem esse lado De como as coisas mudam E de como a situação É uma situação Que você precisa observar Ela sempre com uma certa sobriedade Sempre levantando a cabeça E entendendo que é um dia de cada vez E que a luta é forte Ela é pesada E ela é constante Mas que existe algo melhor pra você Até que ele se apresenta de verdade Em negro drama Que é a música em que ele evidencia isso Quem é o personagem Do que ele é feito Quem é o tal negro drama E é esse cara É um cara dilacerado Pelas cicatrizes Que a quebrada deixou nele E que também Apesar de ter deixado cicatrizes A quebrada deixou dentro dele Muita integridade Muita coragem Muita força Muita resiliência Muita vontade E que ele é muito grato Por esse outro lado De aprendizado É isso que faz dele ser Um negro Que tem muito orgulho De quem é E ao mesmo tempo Que reconhece o drama Em que tá colocado Sendo um cara negro Da periferia É ele que vai ver A violência acontecendo Perto dele Em A Vítima Por exemplo Ou é o mano Que se transformou Porque deu ouvidos pro rap Na fé firmão Na 12 de outubro Por exemplo É um negro drama Vivido ali pelo Brown Que troca ideia Com uma galera Da quebrada Com uma molecada E aí chega Cola um moleque nele E fala Mano Eu xinguei a minha mãe Porque eu não ganhei presente E aí o cara fala Caralho mano Como que uma data Que era pra ser Uma data de felicidade Pras crianças Vira uma data De pressão e consumo Pros pais e mães Dessas crianças Dentro da cabeça Das próprias crianças Como que isso torna Todo um ambiente normativo Nesse sentido Ele é o cara Que vai testemunhar O assassinato de um amigo Num assalto a banco Numa viagem que ele tem Num momento que ele lembra Ali De ter perdido alguém Que ele gostava Um mano que ele gostava Tinha a vida inteira pela frente Tinha a chance De fazer um monte de coisa Na vida e que não conseguiu Porque o crime Tomou a vida do cara primeiro E aí no final Dessa primeira parte Pensando aí No Nas duas partes do disco A gente tem uma primeira parte Chamada Chora Agora E a segunda parte Chamada Rir Depois Ainda na primeira parte Chora Agora O final dela É ele fazendo as últimas reflexões Sobre esse contexto do crime No qual ele percebe Que ele foi gerado Pelo qual ele percebe Já ter passado Já ter pago Inclusive suas questões Como a sociedade E etc E que agora ele volta E que agora ele volta Para uma espécie de redenção Eu passei por tudo isso E eu sobrevivi Eu fui 157 Já assinei 157 E eu descobri Depois de ter passado Por tudo isso De ter assinado 157 Que na minha vida O rap É fundamental Fundamental A minha vida Ela só é a minha vida Porque eu tenho rap O rap é fundamental Para eu poder levantar Todo dia A cultura hip hop É fundamental Para eu levantar Todo dia Ou seja Eu encontrei Um escape do crime Que não está me fazendo mal Pelo contrário Está me trazendo coisa boa E que talvez Você que está ouvindo Deveria ouvir O último conselho Vem um por amor Dois por dinheiro São os caras falando assim Esse personagem Falando basicamente assim Enquanto eu levava a coisa Como colocando o dinheiro Sempre em primeiro lugar E tendo só esse foco Na grana A parada não acontecia Do jeito que tinha que acontecer Ah, eu queria saber Qual que é a fórmula Amor A-M-O-S Amor As coisas começaram a mudar Na minha vida Quando eu percebi Que na verdade O número um Não é o dinheiro O número um É o amor E não é de uma forma Saudosista Mas sim de um jeito Tem como você chegar no dinheiro Se você amar Tá ligado? Um dos caminhos Para o dinheiro É esse amor E a gente que está cantando Esse disco A gente ama A gente ama a nossa história A gente ama a nossa ancestralidade A gente ama o lugar De onde a gente veio E isso levou a gente ao dinheiro O segundo lado do disco Que é o Rir Depois Ele Já é um passo depois De eles conseguirem O que eles conseguiram É como se a gente tivesse passado Pela etapa Dali de uma possível ida Para a criminalidade Dos quatro Ou do personagem Negro drama E a gente chegasse Num contexto Onde isso já passou Já é um passado Não ameaça mais Essa pessoa Mas continua ameaçando As pessoas que estão Ao redor dela E agora o conselho É mais direto É mais num tom de Olha Para que a gente tenha conseguido Chegar no ponto Onde a gente está E está rindo A gente teve que lidar Com esses obstáculos aqui Esses percalços aqui A gente superou o crime Mas a gente ainda precisava Correr atrás do rap E depois que a gente superou A questão financeira Em que a gente vivia A gente está vindo Trazer a palavra De quem venceu no rap Caraca Que pariu Isso vai ser verdade Na primeira música Do segundo lado De volta à cena A primeira música Do segundo lado Que é os caras Basicamente falando assim A gente voltou A cena do rap E a gente está tomando A cena de assalto Porque na nossa veia Corre o sangue Da periferia E se você playboy Tem medo da periferia Porque você tem medo De ser roubado Está aqui Eu vim roubar tua mente Foda Já começa assim o bagulho Bateu uma salva de palmas Aqui pro profissional Outros 500 É algo como se fosse assim Reforçando essa parada Meio que dizendo assim Tipo O ciclo de exploração Ele não para E ele nunca parou Mesmo depois de a gente Ter tido sucesso Tem um monte de gente Querendo explorar a gente Por esses 500 anos Que já se passaram E que continuam Com esse tipo de ideia Na cabeça Porém E aí pra mim É maravilhosa Essa reflexão Nessa música A música termina Com os caras falando assim Pulou o muro Já era Agora você patrão É o meu novo sócio Vamos lá Isso se a gente tiver Uma leitura Mais fechada E voltada Para a questão do crime A gente pode estar dizendo Que não A sociedade vem Porque o cara pulou o muro Revolver na cara Me entrega tudo que você tem O que você tem Agora é meu também Mas assim Pensando na narrativa Do disco Eu não acho que essa Seja a interpretação Mais interessante Eu acho que a interpretação Mais interessante aqui É a gente levar isso Para o contexto Que o Mano Brown Vai trazer de volta Em algumas músicas depois No sentido de Eu pulo teu muro Minha música pula teu muro E ela te pega Ela pega você Ou ela vai pegar tua família E em algum momento Teu filho Tua filha Vai colar na quebrada Aqui ó Vai colar com a galera Da quebrada E temos um novo sócio Pegou a ideia? É como se os caras Estivessem dizendo Basicamente assim A gente tem Como a gente fazer parceiro Você que tem dinheiro A gente já entrou E já roubou uma parada Que você nunca achou Que não ia roubar Que é a mente Dos que você fez Mano Que golaço isso Caralho É isso véi Esse mesmo negro drama Ele vai papiar De uma forma mais Assim Trocando ideia Tá ligado? Um jeito mais olho no olho Mesmo Tipo senta aí Vamos bater um papo Em crime vai e vem Por exemplo Em que ele é como se Estivesse trocando ideia Com alguém Falando assim Ó mano Deixa eu te dar um conselho Pra você que tá no corre Tá ligado? Tipo ó É foda A vida é foda É treta Mas mano Toma cuidado velho Toma cuidado Porque você vai deixar Quem ama você Muito triste Eu entendo que Na tua cabeça Você tá resolvendo A tua vida E eu entendo que Às vezes Através disso Você tá achando Que tá resolvendo A vida de quem te ama Mas a real É que o crime Vai chegar um momento Vai e vem O bagulho vai te catar Então Se pá Um outro caminho Pode ser mais interessante Esse caminho Do negro drama Ele também vai falar O mesmo personagem Sobre uma porrada De coisas que ele vivenciou Tipo Jesus chorou Por exemplo Ou Vida Louca Parte 2 Também Essas duas músicas Vão no sentido de tipo Não tô falando Que é feliz Não tô falando Que é bonito Que é da hora Não tô falando Que você tem que ter A pegada de tipo Não é isso aí Miséria Miséria é o caralho Tio É uma merda Isso É uma bosta Jesus chorou Com quem você gosta Fazendo o que você gosta E no final do disco A gente tem uma redenção Do negro drama De volta A quebrada Ele deu todos esses conselhos Ele passou todas essas mensagens Ele deu todos os toques Que ele queria Mas no final das contas É de fato O momento em que ele se recoloca Reinsere de novo Dentro da quebrada As três últimas músicas Vão dialogar com isso Por exemplo A primeira delas Que é o Expresso da Meia Noite O cara tá falando exatamente Do fato de Ninguém que não é quebrada Não tá ligado Qual que é a realidade Se você é quebrada Você entende De onde eu venho Você entende O que me faz Você entende O que é a perseguição policial O que é o racismo O que é a desigualdade social O quanto o dinheiro Tá ligado ao playboy Que tá ligado a Enfim A qualquer tipo de coisa ruim Ao diabo E o quanto a gente tem Que se preocupar com isso A seguinte que é Trutas e quebradas Basicamente é um salve Gigantesco De vários minutos Em que os caras vão falando Várias quebradas De São Paulo E eu não me lembro Se eles falam Brasil geral Acho que não Acho que eles tentam Cobrir o que eles conseguem Pensando em São Paulo E assim De novo Tá reinserindo O negro drama De volta na quebrada Os quatro São de certa forma Faces desse negro drama Como eu disse No começo da minha resenha Então aqui é eles Fechando o livro Falando assim ó Pra provar Que nós lembra Quem nós é Se liga aqui ó Vamos citar todo mundo Mano Todo mundo que tá No corre com nós Todo mundo que a gente Acha que é igual ao nosso Todo mundo que nasceu No mesmo lugar que nós Vamos reconhecer essa galera Porque ninguém reconhece Então eu Negro drama Nós Negros dramas A gente tem que reconhecer Porque essa é parte Do nosso drama E o outro dado Que é da ponte pra cá Mais evidente Impossível É basicamente Os caras falando E além disso Quebrada Voltando pra você Eu não trago Os playboy comigo Eles nunca vão conseguir Viver no mundo Da ponte pra cá O lugar deles é lá Mano A vida que você tem Da ponte pra cá Essa eu conheço Por isso Me ouça Não vai ouvir a playboyzada A playboyzada não vai conseguir Te dar nenhum tipo De conselho proveitoso A playboyzada não conhece O que é a vida na periferia Confie em quem conhece A vida na periferia Família é um conceito Bem central no disco Ele vai aparecer várias vezes E a família sempre vai ser Um lugar que vai trazer Conforto pro personagem principal A família é fundamental Pro personagem principal E ele vai mostrar Como que ele tira O que ele tira da família E como ele lida Com isso na vida dele Como isso pode ser Um combustível muito positivo Pra vida dele Primeira coisa que a gente escuta Falada é o Ben Saman Do locutor da Rádio Êxodos O Abraão Que perde o pai Por exemplo Enquanto ele tá preso Na vida louca parte 1 A família brasileira Na mãe solo Do Mano Brown Que a gente ouve Em negro drama Por exemplo A boca nova Que nasce Em outros 500 Família é fundamental E você cuidar Da sua família Tá sempre ali Como sendo algo Muito prioritário A maior prioridade Das prioridades E é também por isso Que eles não olham De uma forma muito vertical E digamos Moralista Pra quem tá cometendo crime Assalto Roubo E etc Exatamente porque Cada um sabe Onde o calo Aperta Cada um sabe Onde é que tá o BO E às vezes Pra você poder botar comida Na barriga da tua filha Você vai precisar Cometer alguma coisa E você vai precisar Lidar com aquilo Tipo meio que assim A gente entende isso Fechou? A gente entende isso E o outro dado Que é a ancestralidade Que eu acho fundamental Ele tá presente na música Em alguns aspectos também No disco né Primeiro porque Além de eles serem negros Eles respeitam Eles respeitam A história dos negros E dos pobres Da cidade de São Paulo E do país Como um todo E não só do país Isso se estende também A pessoas do movimento negro Colocadas em outros lugares Do mundo A ancestralidade aqui Ela é um elo Fundamental nesse disco Porque é ela Que vai reconectar Os racionais Depois de o sucesso De sobrevivendo no inferno De volta A quebrada Da qual talvez Muita gente achou Que eles tinham saído Tipo, agora que os caras famosos Os caras nunca mais Vai colar na quebrada Os caras nunca mais Vai cantar por nós E tipo, um, um Ancestralidade pra gente É muito mais fundamental Do que qualquer tipo De fama, sucesso, dinheiro Qualquer coisa Primeiro é amor Dinheiro é de segundo lugar É importante? É importante Mas primeiro é amor E aí o ponto é Enquanto isso pode subir Na cabeça de uma galera Na cabeça desses caras Não É através disso Que eles se colocam Na história do povo negro Porque a ancestralidade Eles remetem também A escravidão Obviamente E também Como eles vão se Construir dentro Da ancestralidade Do hip hop E dentro da ancestralidade Da música brasileira Especialmente a periférica Dizendo pra gente Várias vezes O quanto é importante Que a gente abra os ouvidos Não só a palavra deles Mas também a palavra De outros manos e minas Que tão fazendo som Pra periferia Pela periferia Que vieram de lá E tão entregando de volta A cultura pra aquele lugar Gente É assim Eu não sei dizer mais Outro jeito de falar Que esse disco é Extremamente maravilhoso É uma das maiores aulas Sobre a periferia de São Paulo Que eu já ouvi na minha vida Eu sendo um cara Que vem da Zona Leste Então eu via a periferia Muito de perto Morava na Vila em Oconé Então isso era sempre Muito evidente pra mim E o quanto isso fazia parte Da realidade Que tava ali ao nosso redor E mais do que isso O quanto o disco dialoga E quer dialogar Quer ideologizar Digamos assim Essa visão da periferia Quer trabalhar isso Como de fato algo Que precisa ser incorporado Por um personagem Que representa os quatro É tipo Dentro de nós Tá tudo isso aqui É isso que Nós é isso aqui Nós somos esses caras aqui Isso reúne O nosso pensamento Sobre nós mesmos Vê aí se isso te ajuda De algum jeito E como ajuda É uma baita De uma aula Em sociologia Uma baita De uma aula Sobre hip hop Uma baita De uma aula Sobre a periferia brasileira Sobre a opressão Que a periferia sofre Sobre a relação Entre o playboy E a periferia Até onde ela vai Quando ela deixa de ser real Tudo isso Tá sendo colocado em debate Aqui nesse disco E é por isso Que pra mim Esse disco é um disco Então antes de eu dar a nota Eu preciso falar uma parada Porque esse disco Não é perfeito O que eu tô assistindo? Apesar de tudo isso Que eu falei Ele de fato É um disco maravilhoso Tem dois detalhes Que são fundamentais Pra gente dizer Duas músicas Eu não incluí Na minha análise E não ouvi Essas músicas Quando elas chegaram Porque pra mim Elas dialogam Com algo que o disco traz Mas não mais Com a cabeça dos quatro Negrodrama Que a gente tá ouvindo ali Que é o estilo cachorro Vale dizer que isso É o único motivo Do porquê eu acho Que esse disco Não é um disco perfeito Porque esse disco Inclui uma música Que é misógina sim E os próprios caras Dos Racionais Já falaram sobre isso Não sou eu que tô falando não Os caras já disseram Que essa música É uma música misógina E que eles mesmos Não cantam mais isso Ao vivo Desde 2017 Então antes de você Apontar o dedo na minha cara Ou vir aqui Comentar aqui embaixo Falar Para pra ouvir O que eles Tem a dizer sobre isso Se você gostou Ou não da música Foda-se Eu não vou incluir ela Na minha análise Porque você gosta ou não Eu incluo ela Na minha análise Se ela é relevante Pro grupo até hoje Como elas não são Então eu não vou incluir Eu tô viajando Eu não acho que eu tô viajando Beleza? É por isso que pra mim Esse disco Ele beira a perfeição Se não fossem Essas duas músicas Se a gente tirasse Essas músicas Ficariam lá Com sétima maior Como elas estão Dentro do disco Avaliando com elas Dentro do disco É um disco Que perde uns pontos Assim na minha visão Porque ali É muito mal retratada Uma relação muito forte Muito direta Que a periferia tem Dentro do seu Da sua dinâmica Que é a relação Entre homens e mulheres É o machismo O patriarcado Dentro daquela estrutura Aquilo era Essas duas músicas Basicamente são os caras Reforçando Essa violência Do patriarcado Em relação às mulheres E eu acho que Tirá-las do disco Pode fazer muito bem Então na hora que você Chegar em fone E estilo cachorro Pule sem medo Porque até a banda pula Fechou? Acho que é isso Muito obrigado Por estarem aqui Tudo no assalto Depois de nós De novo E tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri